Salve rapaziada do KIT TV, sou Rodrigo Leal Maisena e hoje a gente está aqui em Salvador, Bahia, na inauguração do skatepark aqui do Parque da Cidade. Foi um projeto assim, que teve uma estrutura nota 10, a disposição dos obstáculos perfeita, material de primeira qualidade, não tenho o que falar, o skate baiano merecia isso, o nordestino merecia isso e é isso aí que eles fizeram por ele, parabéns aí a todos e é isso aí, agora muito skate pra vocês. Está faltando um espaço desse aqui em Salvador, né? É isso aí, estamos aqui com o prefeito de Salvador, está de parabéns, um ótimo espaço aqui para todos os skatistas locais, siga o exemplo aqui que está escutando a voz do povo. É isso aí prefeito, valeu. Obrigado, valeu. bom, 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 bom. Aí, a tempo vai ser dessa parada aqui, não vai ter skate não, hein? Grafiteiro GL8, vô, meu irmão! Ô, café, mano, vou botar um leite nesse aí, bicho! Café no olho! Tchau, tchau, tchau! A gente pra caramba, todo mundo quer ver aí a manobra, olha lá! Eu sou Ernesto Bellotti, engenheiro e skatista desde que eu me lembro. E fui convidado pra participar desse projeto daqui da pista de skate do Parque da Cidade. Foi uma honra pra mim participar dessa etapa de revitalização, poder promover uma pista mais moderna. A gente não tem nada pra treinar assim, pra permitir uma evolução nova de uma galera. Uma emoção muito grande ver a pista sendo elogiada e bem reconhecida pela galera. Foi muito bacana ter a presença da Equipe Kicks aqui na cidade. Skate, volta a andar! É show, cara! Skate é vida e muito obrigado a todos que fazem o skate viver! E aí? 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 Obrigado. Obrigado. E aí é o que a gente quer, que o skate evolua aqui, que cresça, trazendo novos atletas e que representem a Bahia também aí para o Brasil e para o mundo. E hoje esse sonho tornou realidade. E hoje eu sei que o skate com essa pista aqui, ele vai ter uma grande evolução e quem sabe uma revolução do skate na Bahia. Vocês estão assistindo aqui também.